Olá a todos, sejam muito bem amigos de volta ao meu canal de Youtube, meu nome é Karina Punheiro e faço vídeos de moda e lifestyle e no vídeo de hoje travo-vos um holo da Zara. Este é provavelmente um dos vídeos que vocês mais gostam de ver aqui pelo canal, um vídeo de moda, de tendências e principalmente um holo da nossa querida Zara. Eu fui à loja ontem e perdi-me um bocadinho lá nas coisas de primavera, confesso. Eu tenho aqui o saco das coisinhas que trouxe e como podem ver é um bocadinho grande. Na realidade eu fui lá para comprar uma coisa para a minha irmã, que já vos vou mostrar, mas depois, entretanto, estive a dar uma vista de olhos na coleção de primavera e vi coisas tão lindas. Comprei um fato lindo, 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 que estou ansiosa para que vocês vejam. Então, portanto, vou começar este vídeo e antes de começar, queria apenas lembrar-vos que se ainda não se subscreveram o canal, não se esqueçam de subscrever. Ativem também as notificações para serem avisadas mal eu coloco um vídeo, seja ao domingo, como coloco sempre, ou então também durante a semana. E se ainda não me acompanhem pelo Instagram, eu vou deixar aqui o meu user, acompanhem-me por lá, porque por lá partilharem-me dos meus looks, dou várias dicas de moda, também sobre o meu dia-a-dia, beleza. Portanto, eu acho que vocês vão gostar de pertencer àquela família também. E, finalmente, os dias estão maiores, a temperatura já está mais agradável, o sol deu o ar da sua graça e, portanto, já nos apetece utilizar mais cor. E este ano, a cor é super, super tendência. Eu acho que vocês já repararam, basta entrarmos numa loja da Zara que só vemos coisas de todas as cores e mais algumas. Eu ontem, quando entrei, aquela parte da entrada estava toda cheia de laranja, de verde. Mais à frente já era azul, já era rosa. Tinha lá uma secção toda em branco, que eu fiquei feliz, mas de resto tinha assim mesmo muita, muita cor. E isto também deve-se ao facto destes últimos anos termos estado em pandemia. Não nos apetecia utilizar assim grandes coisas. Aliás, vocês sabem, a grande maioria de nós utilizou muito fato estranho, o que não era habitual antigamente. E então, este ano estamos a viver uma espécie de anos loucos pós-pandemia, em que se vai utilizar muita cor, muita lantejoula, tudo o que é mais vai-se utilizar este ano. E então, até eu estou a ser inundada por essa tendência. E como podem ver, estou aqui com esta camisola rosinha, que eu gosto muito. E sim, eu sempre gostei de algumas cores, mas gosto muito mais de me ver com branco, com preto e nesses tons neutros, porque acho que dão sempre assim um toque mais sofisticado. E aliás, eu também costumo dizer isto, mesmo para pessoas que não sejam assim tão conhecedoras de moda, de formas de se vestir. Se se vestirem com tons neutros, é muito mais fácil de acertarem e de estarem bem, do que se começarem a misturar cores, a misturarem padrões. Portanto, também é uma dica que eu vos dou. No entanto, sim, podem apostar em cor. Eu também gosto, aliás, eu adoro rosa, adoro azul, são aquelas cores que eu mais gosto de ver. Por exemplo, laranja. Eu gosto muito de ver laranja nas outras pessoas, mas em mim não gosto tanto de ver. E amarelo também não, mas rosa é uma cor que eu gosto muito. E aproveito para perguntar, qual é a cor que vocês mais gostam de utilizar? Digam-me aqui nos comentários. E vou então começar por vos mostrar as peças que eu comprei. E eu vou falar de cor e vou começar com uma peça de cor branca. É verdade. Comprei aqui este vestidinho branco. Eu já tinha visto este vestido numa rapariga que eu sigo e ela é francesa, alemã, não sei, já não me lembro. E na altura gostei muito dele. Também já o tinha visto antes no site da Zara. E gostei porque ele é assim, um tecido acetinado. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas acho que está para ver. Que ele tem assim este brilhozinho. É super simples. Tem aqui esta golinha. Mas eu quando o vi no site, eu achei que ele se calhar era demasiado cotado e que eu não ia gostar muito de ver. Depois vi nessa rapariga e já me pareceu que não era assim tanto. Mas ontem quando o vi na loja, resolvi experimentar. E realmente ela senta muito, muito bem. E gostei da forma como fica. Acho que é assim um vestido muito simples, mas que vai resultar muito bem. Por exemplo, no verão, quando quiser utilizar até mesmo num jantar. Ou no final de um dia de praia. Assim algo mais fresquinho, que seja super fácil de utilizar. Mas que fique logo assim com um toque mais sofisticado. Acho que isto é uma peça ideal. E não sei porquê, mas aqui não tem o preço. Mas eu tenho ideia. Aquilo custou R$25,95. Portanto é uma peça super acessível. Mas não tenho a certeza. Eu depois confirmo e até deixo aqui. Ou melhor, eu deixo os links de todas as peças que eu falar durante este vídeo aqui na caixa de descrição. Assim como os tamanhos das peças que eu vou utilizar. Estou a vestir para mim, para vocês terem uma noção dos tamanhos. Para caso também queiram encomendar. E vou experimentar para vos mostrar. Mas eu gostei muito. Eu já experimentei lá na loja que quis mesmo ver como ficava. E adorei, mas quero saber a vossa opinião também. Este vestido. Eu estou completamente apaixonada. Foi daquelas peças que, ao experimentar, eu gostei muito mais do que quando tinha visto no site. Quando tinha visto em todo lado. Achei que ele assenta mesmo na perfeição. É mesmo muito bonito. E muito delicado. Aqui vou confirmar. Ele custa R$29,95. Acho que é uma peça super acessível. Tudo bem que isto é cetim. Não é seda, não é? Não é... A nível de material não é incrível. Mas, a nível de beleza e da forma como assenta. Acho que realmente é muito bonito. Só fiquei muito, muito triste agora. Porque ao experimentar, reparei que aqui, no sítio do fecho, ele está aqui... Não sei se está para perceber. Não é aqui. É aqui. Estão a ver? Ele está aqui com um buraco. Então, vou ter que trocar. E já estive a confirmar. E online já não existe S. E em loja também já não havia assim tanto. E é engraçado. Porque quando estive a experimentar, o que eu experimentei tinha aqui defeito na zona das mangas. Estava assim com os fios todos puxados. E eu fui lá à zona onde eles estavam. Estive à procura. E achei que eles estavam em perfeitas condições. E não estava. Portanto, se forem comprar, se não encomendarem online, tenham mesmo atenção se tem assim algum defeito. Porque ele tem tendência a ganhar assim os fios puxados. E depois não fica tão bonito. Eu vou ter que trocar este e espero conseguir encontrar. Porque acho que é mesmo muito bonito. Então, eu conjuguei assim com estes meus sapatos. São este estileto que me beijo. E acho que fica bem. Mas também acho que ficaria super bem com sandália. Só que ainda não tenho aqui as minhas sandálias. Estão em casa dos meus pais. Como eu já falei no vídeo do close. Até ainda tenho lá. Na altura não tinha espaço para ter aqui tudo. Agora vou este fim de semana e já vou trazer tudo. Porque acho que aqui também ficava bem uma sandália. Até mesmo uma sandália de alguma outra cor. Por exemplo, um rosa, um azul. Ou até mesmo só assim um castanhinho ou um preto. Acho que aqui neste vestido tudo fica bem praticamente. E agora a segunda peça. Na realidade eu não comprei ontem. Isto aqui eu já tinha. Já comprei há alguns dias. A encomendei. Online. E chegou cá a casa. E até fiz um reel com eles. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Se ainda não viram. E vocês também gostaram muito destes sapatinhos lindões. Que também são rosa. Mas são assim o rosa mais forte. E que tem aqui este laço. Eu amo este género de sapatos. Estes sapatos são inspirados numa marca que é. Eu não sei se é assim que se diz. Mas much and much. Eu vou deixar aqui. Mas eu acho que é assim. Eu gosto muito daqueles sapatos. Embora eles não sejam bem bem assim. Os sapatos dessa marca. Eles dão assim uma voltinha aqui no tornozelo. Eu deixo aqui uma foto. Os gosto muito. Mas estes sapatos já têm realmente um outro preço. Eu não sei bem. Mas as custam mais de mil euros. E embora eu goste muito. Sei que é aquele género de coisa. Que é demasiado tendência. Que se vai utilizar muito este ano. Mas que não é algo intemporal. Que se vai continuar a utilizar. Então custa-me bastante estar a dar esse valor. Por uns sapatos. Que sei que provavelmente não vou utilizar assim tanto. E vi estes nas áreas. E sei que eles faziam realmente. Não o mesmo efeito. Mas quase. E que gostava de os ver. E ficam muito bem assim. Com aqueles looks todos brancos. Como eu gosto de utilizar. E depois se quiser dar um apontamento de cor. Com isto e com a carteira. Gosto muito. E estas são as formas que eu mais gosto de utilizar cor. É utilizar nos acessórios. Às vezes eu não gosto tanto de utilizar em peças de roupa. E depois dou assim um apontamento de cor nos acessórios. Isto é uma dica também para as pessoas. Que não costumam utilizar muito cor. Mas querem começar a introduzir um bocado de cor. Nos vossos looks. Comecem assim por utilizar nos acessórios. Que assim também não têm como falhar. Eles têm só aqui o promenor deste lacinho. E a nível de conforto. Vocês perguntaram muito. Se eles são confortáveis ou não são confortáveis. Eu já utilizei várias vezes. Utilizei num look com esta camisola. Com este sapato. E depois também num outro look. Eu deixo aqui fotos para vocês. E utilizei. Num dos dias. Utilizei o dia todo. Tive o aniversário da minha prima. No domingo passado. Utilizei o dia todo. Não me magoaram rigorosamente nada. Na primeira vez que utilizei. Antes dessa vez. Tenho a dizer. Que eles são confortáveis. Mas são os sapatos de tacão bicudos. Ou seja. Eles são confortáveis. Mas não são tão confortáveis. Como um sapato que seja quadrado. Que tenha mais espaço aqui na zona da frente. Mas como o tacão deles é assim. Não muito alto. Eu notei que na segunda utilização. Já não me magoaram rigorosamente nada. E realmente eram confortáveis. Agora não é aquele calçado. Para vocês irem passear na cidade. Para levarem numa viagem. Não é aquele calçado. Para vocês utilizarem. Durante um dia. Que sabem que não vão ter que andar muito. Ou até para um jantar. Para uma ocasião mais especial. Nesse caso sim. São os sapatos ok. Não são aquele sapato. Que uma pessoa calça. E já está a morrer os pés. Não. Podem utilizar dessa forma. E eu gosto muito deles. Também existem em azul. Mas eu gosto mais dos rosas. Embora estes sapatos. Têm assim uma cor forte. Eu acho tentar utilizar. Assim como eu estou a utilizar. Com um toque rosa em cima. A fazer match com o sapato. Mas também acho que eles resultarão muito bem. Por exemplo. Um look com calça de ganga. Depois com uma parte de cima branca. Até mesmo assim com uma camisa. Por exemplo no verão. Com uma camisa assinada. Com um laço à frente. E depois colocar este sapato. Acho que fica muito bem. Porque eles dão logo assim. Um toque diferente. E mais sofisticado. E também mais moda ao nosso look. Portanto. Estou muito satisfeita. Eu estava bastante reticente. Se comprava ou não. Se era daquelas coisas que ia comprar. E me arrepender logo de seguida. Mas não. Estou a adorar. E realmente acho que são lindões. E agora vamos passar ao fato. Que eu amei. Porque eu fiquei completamente apaixonada por ele. Que é este fato aqui. Este fato azulinho. Muito lindo. Que eu adorei. Acho que ele é mesmo muito bonito. E tem assim. Todo um promenor. Mesmo muito cuidado. Eu já tinha visto no site. E já tinha lá. Nos meus. Na minha wish list. Há algum tempo. E depois vi lá na loja. E achei que realmente tinha que o trazer para casa. Acho que é aquele género de fato. Que dá perfeitamente para utilizarmos. Numa ocasião mais especial. Vocês pedem-me muito sugestões. Por exemplo. Para um batizado. Acho que podem utilizar. Para um casamento. Se calhar acho que. Para um casamento. Precisa de um bocadinho mais. Mas também pode resultar. Mas para um batizado. Para uma comunhão. Para. Sei lá. Para as bodas. Vossos pedem muito sugestões. Para estes antecerimónias. Para tudo isso. Acho que funciona muito bem. E também porque ainda não está assim. Tanto calor. Para utilizarmos um vestido de alcinha. Podem optar assim. Por isto. E também é um casaco. Para além de ser utilizado. No fato. Que eu já vos vou mostrar a parte de baixo também. Também pode utilizar só o casaco. Eu acho que este casaco. Fica muito bem. Por exemplo. Com uma calça de ganga. Com uma t-shirt. Depois colocam este casaquinho. E já dá assim. Um toque mais chisticado. Ao vosso look. E o que é que eu também gostei muito deste casaco. Ele tem imensa qualidade. Etiqueta. Porque já não sei a porcentagem exata. Mas eu lembro. Que vi na loja. E que tinha uma grande porcentagem de algodão. Tem 74% de algodão. Tem depois o restante em poliéster. Mas tem 74% de algodão. O que faz com que ele realmente tenha muita qualidade. E é assim este cito tuído. Que amei. E também gosto muito do facto de ter assim. Esta seda por dentro. Embora isto não se veja. Mas acho super bonito. E também que lhe dá assim. Um toque mais delicado. E até mais agradável. Sabem? Porque esta é a parte que vai estar a tocar na vossa pele. E realmente torna-se muito agradável. Tem assim todos estes. Os pormenores. Os botões. Trabalhados. Mas eu já vos gosto melhor vestido. A parte de baixo. É esta saia. Assim. Que também tem exatamente os mesmos pormenores. Dos mesmos botões. Que tem a parte de cima. E eu encomendei. Encomendei não. Comprei a saia em S. Embora o XS me servisse. Eu achei que o XS ficava muito curto. Então preferi comprar o S. Que assim fica um bocadinho mais comprido. E acho que fica melhor. A saia também dá para utilizar sem aquilo. Aliás. Acho que esta saia fica muito bem. Ou ficará muito bem. Com uma camisa acetinada. Assim o mesmo tecido do vestido branco. Que vos mostrei no início do vídeo. Esta também fica muito bem. E com uma sandália branca. Portanto. São aquelas peças que podem utilizar em conjunto. Mas depois podem perfeitamente utilizar em separado também. Digam lá se este conjunto não é assim a coisa mais linda. Eu estou completamente rendida. E acho que provavelmente este casaco. É aquela peça de maior qualidade que eu já tive da Zara. Todos os acabamentos. Todos os pormenores. Amo este pormenor aqui do punha. Está mesmo muito muito bonito. E adoro. E também gosto muito da saia. Para quem não adorar o casaco. E queira só a saia. Acho que a saia também é muito bonita. Também assenta muito bem. Como eu vos disse. Eu comprei o tamanho acima. Então fica-me aqui um bocadinho largo. Mas eu até prefiro. Acho que fica bem. E não cai de todo. Fica assim na perfeição. Portanto estou super fã. E como eu disse. Eu acho que isto aqui era um look ótimo para levar. Por exemplo a um casamento. A um batizado. Algo do género. Eu conjuguei aqui com estes meus sapatos. Mas também com uma sandalinha. Até um azulão. Ficaria aqui super bem. E agora vamos passar àquilo que na realidade me levou a Zara. Que foi comprar estas calças para a minha irmã. A minha irmã tinha comprado estas calças em S. Ficaram grandes. E então ela pediu para eu ir comprar estas para ela depois trocar. E eu entretanto fui e comprei outra cor. Já vos vou mostrar. Estas calças para quem não sabe. Que eu acho difícil que vocês não saibam. Eu já tenho todas as cores e mais algumas. Logo no início quando elas saíram. Eu a encomendei em beige. Depois tive as pretas. As castanhas. E vocês também gostaram tanto delas. Que parece que tivemos todo um núcleo de pessoas. Ou uma comunidade de pessoas. Que entretanto adriu estas calças. E agora elas são vistas em todo lado mais algum. Mas eu continuo a gostar muito delas. Porque acho que são aquelas calças que. Tanto dão para ser utilizadas num look mais sofisticado. Mais elegante. Que também conseguimos facilmente utilizar num look mais casual. Com sapatilha. E portanto gosto delas. A única coisa que eu não gosto assim tanto delas. É que a qualidade não é incrível. A qualidade é boa. Mas ao fim de algumas utilizações. Por vezes elas começam a ganhar um bocado de borboto. Mas é um bocado estranho. Porque eu posso vos dizer. Que eu tenho as brancas. E as brancas ganharam bastante borboto. Embora eu conseguisse tirar. E no caso das pretas. Elas são impecáveis. Estão como novas. E eu utilizo até se calhar mais as pretas do que as beige. Mas pronto. A minha irmã quis estas azuis. Eu também acho que são muito bonitas estas azuis. E já vi looks com elas. Em looks todo azul. Também nas áreas existe uma camisa. Que é exatamente neste tom. Mas assim uma camisa assinada. E uma vez vi o look de uma menina. Que estava com essa camisa assim do mesmo tom. E depois com uma sandália branca. E eu achei que ficou lindo. Eu acho que na altura ela até estava a utilizar assim. Para alguma ocasião especial. Uma reprega britânica. E eu achei que realmente resultou muito bem. E eu fui lá. Então vi estas aqui para a minha irmã. E trouxe estas brancas. Em branco eu ainda não tinha. Tinha às vezes. Porque na altura. Eu na altura quando comprei as minhas. Ainda nem havia em branco. Acho que na altura só havia mesmo branco. O bege e aquele castanho. Mas agora também existem branco. E existem todas as cores. E mais algumas. Eu comprei estas aqui brancas. Mas eu ainda não experimentei. E estão um bocado reticentes. Porque dá uma ideia que elas são um bocado transparentes. Conseguem perceber? Não sei se aí dá para ver. Que dá para ver um bocado aqui da etiqueta. Então não sei se não vão ser demasiado transparentes. Portanto vou experimentar. E ver se realmente vale a pena ficar com elas ou não. E quero saber. Quem de vocês tem alguma cor destas calças? Digam-me aqui nos comentários. Para eu saber. Quem é que é que tinha destas calças? E quem é que comprou? Até porque viu aqui nos vídeos. Mas digam aqui se tem alguma destas calças. Estou aqui num sério dilema com estas calças. Porque estou a adorar todo o formato delas. Porque eu já nem me lembrava que estas calças assentavam assim. Desta vez comprei em XS. As outras que eu tenho são todas em S. E elas no início ficavam bem. Depois alargaram um bocado. No caso das vejas. Elas estão super super largas. As pretas estão bem. E estas aqui estão super bem. Por outro lado. Elas são como eu temia. Um bocadinho transparentes. Eu até coloquei aqui esta camisa. Às riscas por dentro. E dá para ver um bocadinho. E eu acho que se for. Estão a ver aqui a etiqueta. Nota-se imenso. Isto aqui é camisa. Eu acho que se forem para utilizar com uma. Sem nada por dentro. E para colocar por exemplo. E têm que colocar uma cueca ao tom da pele. Acho que não se vai notar nada. E têm que tirar todas as etiquetas. Se não. Realmente elas são um bocadinho transparentes. O que me está a dar um bocado de pena. Não sei se simplesmente. Vá a trocar ou devolver. Ou então como gosto do formato delas. Se tenta arranjar aqui uma solução. E até colocar algum forro por dentro. Não sei. Porque eu estou gostando muito deste look. Eu coloquei esta camisa assim. Às riscas. Depois coloquei a calça. Não é? Coloquei esta minha sapatilha. Da Reebok. Que tem este pormenor aqui. Com este azul mais escuro. E fui roubar ali. Ao armário do Ivo. Esta malha azul escura. Que é exatamente o mesmo tom da risca. Que tem na minha sapatilha. Por isso acho que ficou aqui mesmo bem. E eu não tinha nenhuma. Não tenho nenhuma malha nesta cor. Eu gosto muito desta cor. Tenho que comprar. Ou então utilizar a do Ivo. No caso. E é uma dica que eu vos dou. Não vocês nada temam. Em ir buscar roupa ao armário dos vossos namorados. Camisas de homem. Normalmente assentam na perfeição. Para quem gosta assim. Peças mais oversize. Estas malhas também estão perfeitamente para utilizar. Eu às vezes utilizo uma do Ivo. Assim colocada por dentro do Soutier. Para ficar. Eu vou deixar aqui uma foto para verem. Gosto muito de utilizar. Portanto. Não sei. Digam-me a vossa opinião. O que vocês acham? Fico com as calças. Acham que não vale a pena o esforço. De Volvo. Não sei. É que estou a gostar realmente muito deste look. E estas foram as minhas compras. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Que ele tenha sido útil para vocês. E quero muito saber. Todas as peças que eu vos mostrei. Qual é que é a vossa favorita. Digam-me aqui nos comentários. Eu amei. Estou completamente apaixonada por aquele fato azul. Mas quero saber qual é que foi a vossa peça favorita aqui nos comentários. Não se esqueçam. Se ainda não se subscreveram o canal. Subscrevam. Ativem também as notificações. E acompanhem-me lá pelo Instagram. Um grande beijinho. E vemos-nos no próximo vídeo.